Oi Bloxy que é a Bloxy que é melhor gente, eu tô aqui com a Bloxy Mila. Oi Bloxy. E com muitos vocês né Bloxy Mila. Ai que lindos. Ai hoje Bloxy a gente tá aqui porque a gente vai jogar um novo tower muito divertido né Bloxy Mila. Ui ele é lindo Cami. Olha que mapa lindo, só aqui embaixo, só aqui embaixo é bonito. Vamos passear pelo mapa, vamos mostrar todo mundo Cami. Vamos, mas antes Bloxy já deslike o sistema no canal para ajudar o canal né Bloxy Mila. Sim gente, olha dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, ajuda muito o canal né Cami. Sim gente, então vamos lá. Vamos lá. pra gente conhecer o mapa. O nome do jogo vai estar na descrição do vídeo para quem quiser jogar ele né Bloxy Mila. Nossa Cami, olha as cores dele que maravilhosas. É cor pastel. Meu Deus. Na descrição do jogo tá escrito esse jogo tem tons, muitos tons de face pastéis. Nossa eu amei. E eu achei muito bonito gente, porque eu amo esses tons. Por exemplo a minha roupa tá bem pastel né. É, vamos lá ver a lojinha. Bora, aqui tem marker. Ó gente, aqui tem os podions sabe, de level, de pessoas que jogaram. Meu Deus, ela é linda. Olha a lojinha que linda. E as molas, eu acho que elas são de Robux. Ih gente, eu tô aqui com 10 mil pontos, eu comprei uns pontos para gente testar algumas coisas aqui no jogo né Bloxy Mila. Com certeza Cami. Então bora lá. Eita, olha aqui. Aqui tem efeitos ó. Meu Deus. Ai Cami, amei esse electric. Ele electric e esse rainbow. Ai, o rainbow e o electric. Ai, a neve. Olha a nevinha. A neve, eu gosto de clouds. Snowflakes. Gente, tudo é lindo. Tudo é lindo. Daí, tem três tipos de caixa. Eu acho que ó, essa aqui ó, tem mais chance de vir esse vermelho. Tem 10%. Esse aqui tem três, esse aqui tem 1.5. É, mas olha o preço Cami, é dos 2 mil. É 2 mil, né? 2 mil moedas. É bem caro. Então, quando eu for comprar, eu acho que eu comprei esse de mim. Vamos fazer assim? É. Vamos mostrar, e mostra, mostra, mostra os faces. Aqui ó, tem os, os mutadores né, tem speed, tem pra inverter as cores, tem gravidade, tem pra acionar tempo. Tem o darkness, que fica tudo escuro. Tudo escuro gente, que a gente já testou ele, que a gente tava muito ansiosa. A gente acabou testando ele. É bem difícil. É difícil de passar né Cami? É bem difícil. Uma vai ficar preto. Vamos Cami? Eu vou comprar darkness, eu tô muito curiosa. Ah, eu tô morrendo de vontade. 1, 2, 3 e já. Meu Deus. Ficou escuro. Ficou todo escuro. Olha pra cima, olha pra cima. Meu Deus. Isso aqui é diferente de fumaça, porque fumaça não deixa escuro, deixa claro. É muito divertido. Meu Deus, que top. Eu amei. Gente, que massa. Ai gente, esse, esse tower aqui é um tower pra gente jogar muito. Sim, porque ele não é difícil, ele não é difícil, tem ranking, tem efeito. Ah, também, ele não é difícil pra tu que sabe jogar né, que pra mim eu cheguei na terceira fase. Eu vou tentar descobrir depois se tem, é, qual o nome? Halo? Se tem Halo. Porque se tiver, nossa, ele é muito top. Ai, eu morri porque minha vida tinha acabado. Imunidade, que ela meio que dá mais vidas pra você. Sim. Porque assim gente, se você encosta laser, você não morre. Você só meio que perde um coração. E se você perder todos os seus corações, você volta pro início. Tá. Então, ó. Daí, acho que é esse. Daí o resto é de Robux. Daí tem as molas também, tem as molas. As molas são legais também. As molas são legais, né? Aham. Então, pode passar? Vamos. Se eu comprar, eu compro efeito. Se eu passar, eu compro efeito. Se você passar, você compra. Ok. Ok. Eu vou te cobrar isso, hein? Ai, meu Deus. Ai, ai. E eu quero ver como é a torre também lá em cima, Kani. Sim, eu também tô curiosa pra saber como que ela é lá em cima. Então, bora lá. Eu já tô nessa primeira fase aqui. Na verdade, eu passei. Não, não passei, não. Pensei que tinha passado. Mas tem mais coisa pra cá. Meu Deus, quase caiu. Foi ali que eu caí. Mas ok. Nossa, como eu sou. Gente, eu tô no level 3 sem fazer praticamente nada. É tipo no corridor. Se você passa uma fase, você sobe de level. Ah, entendi. Tem uns level. Ai, 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 ai. Não, não. Fica aí, Bloximila. Fica aí. Ai, nossa. Ah, eu tô na primeira fase ainda. Sério? Eu caí, Kani. Eu tô na segunda? Eu tô na segunda? É que acelerou aqui o negócio. O reloginho. Tem um reloginho que acelera. É, eu sei qual é. Poxa, reloginho. Eu tô na terceira. Não é rápido. Ai, meu Deus. Calma, vai devagar. Calma. Olha essa fase. Nossa, que bonita, Kami. Cuidado, que tem muito laser, Kami. E gente, uma coisa que eu gostei muito desse tower é que ele não tem as fases iguais do tower. São fases diferentes. Então não fica enjoativo de jogar. É, porque a gente tá acostumado com aquelas mesmas fases sempre, né? Cuidado, Kami. E aí, como é que vai passar aí? Você tá parado aí? Ah, é aquela... Não. Aquela tranqueira de shift que eu não gosto. Esse que ele pediu o coração. Agora, se eu morrer, se eu encostar em algo, eu vou morrer. Como que pula aí? Ah, acho que tem que subir aí. Ai, 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 ai. Eu tô com medo desse lugar aqui. Ai, foi, foi, foi. Passou? Pega a moedinha. Você pegou a moedinha? Ah, peguei. Se eu encostar em qualquer lugar, eu vou morrer. Ai, meu Deus, Kami. Ai, não. Não, não, não. Calma, calma, calma. Essas luas aqui vai ser difícil. Porque tem algumas mais altas que as outras. E não tem um laser na ponta? Cuidado. Não, não tem laser. É porque ela é assim mesmo. Ela é brilhante. Ela é brilhante? Meu Deus. E assim, o mapa tem, gente, estrela, coração. Então, é... Você caiu de novo. Meu Deus. Meu Deus. O mapa tem estrela, tem coração, tem flor. Tem umas coisas lindas. Tem muita coisa, gente. Ai, quantas vezes eu já voltei nessa fase? Foi, 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 foi. Nossa, como eu... Ai, Kami, eu tenho agonia só de olhar. Ai, Vox e Mila. É, não cola. Eu também fico com agonia. Não, mas você passa, você passa esse negocinho de shift. Eu não sei fazer esse negocinho, esse troceco. Esse troceco? De shift, Kami. Eu te quero agora. Ai, pra cá. É aqui que eu tinha caído. Tá. É porque é um negócio meio abertinho, tá vendo? É, eu pensei que era redondo. Quando você tá dentro, você não é. Você não consegue ver, né? Meu Deus. Você já tem um laser aí. É. Ai, meu Deus. Gente, eu tô agoniada. Não, calma, Kami. Eu quero comprar efeito também, testar, né? Pois é, se a Kami passar, vai comprar efeito. Eu quero muito o Electric. Eu achei ele muito bonito. Mas será que é sorte? Ou você escolhe o Electric? Não, eu acho que é sorte. É sorte. Ah, é? É uma caixa? É uma caixa. E o Electric vem em qualquer caixa? Sim. Só que, tipo, você tem que ter sorte, né? Ai, entendi. Ai, essa fase aqui é chata. Cuidado. Porque, sabe por quê? Porque o laser é da mesma cor que esse aqui. Então, você não percebe. Pois é. Quase não dá pra ver, né, Kami? Quase não dá pra ver que é laser. Aqui tem laser? Não. Pelo menos eu acho. Cheguei! Chegou? Deixa eu ver como que é, Kami. Ai, essa pasta dela é mais uma... Esteira. Gente, eu gostei muito desse final porque é de tons pastéis, sabe? E eu gosto muito desses tons. Inclusive, a minha skin é bem parecida. A minha skin é branquinha, rosinha. Kami. Será que se eu clicar aqui, ativa? Vai, tenta pra ver, tenta pra ver. Ativou. Ativou. Oi, eu ganhei 50 moedas. Ai, você ganhou 34 pontos de experiência por ter sido em primeiro lugar. Sim. Você viu? Que legal. First place. Então, meio que uma corrida, né? É meio que uma corrida. Quem chega primeiro ganha mais pontos de experiência. Vamos me tacar? Minha primeira vez me tacando nesse tal. Vamos lá? Primeira vez, se taca. Aê! Dá uma filha alto? Me procura, Kami. Me acha, me acha. Olha que top. Olha que top. Pode ser, Mila. Dá pra sentar, Kami. Senta, Kami. Senta. Olha que fofo. Não tá fofinho? Ai, tá muito fofo. Mas você não me acha. Ela tá sentada em uma cadeira. Ai, não é legal? Adorei. Essa torre é muito, mas muito linda. É muito legal. E divertida, né? Vamos comprar? Bora comprar os efeitos. Vamos. Eu tô doida pra ver o que você vai comprar, Kami. Eu tenho que ir na loja, porque lá que dá pra comprar. Aqui nessa lojinha, no menu aqui não dá. Tem que ser aqui. Então, vamos lá. Ah, só compra aqui? Sim, só compra aqui. Só compra aqui. Tá. Me dá qual eu compro? De mil? Ó, faz assim. Compra uma de dois mil. Compra uma de mil. E compra uma baratinha. Tá bom. Compra uma de cada. Uma de dois mil. Uma de dois mil. Fairy Dust! Fairy Dust! Como que é ela? Não sei. Peraí. Fairy Dust. Essa daí, Fairy Dust. É equipada? Não, eu acho que não foi equipada. Eu tenho que equipar. Como que equipar? Deve ter aqui, ó. Pera, menu. Inventário. Pronto, equipa. Aqui, vamos ver. Vamos ver. Eu saio daqui. Close. Que linda! Olha isso! Eu amei. Também amei, Cammy. Ai, agora... Bora abrir o de mil. Tá. Ah, deve ser um normalzinho, sabe? Qual que é que você ganhou? É o... Meio que... Qual o nome era? Partículas não sei o quê. Partículas laranjas. Orange Party. Ah, legal! Meio que um foguinho. Agora, a mais baratinha. Só falta na baratinha vir uma coisa legal. Inferno! É boa! Qual que é essa, Cammy? Pera, inferno. Essa aqui, ó. Bora equipar. Como será que ela é? Não sei. É o fogo! É o fogo! Nossa, muito top! Gente, eu amei! Amei esse tower, Cammy. Ai, eu também. Agora, vamos testar os mutadores. Vamos testar os mutadores. Ó, bora lá. Qual a gente testa primeiro? Ah, vai... Ai, começou uma torre nova, Cammy. Começou uma torre nova. Ah, sei lá. Você quer testar... Ah, testa alguma coisa boa. Essa low gravity, será? Vamos testar. Ah, tem que ela pular altinho. É pra pular mais alto, Cammy? É, pra pular alto. E todo mundo pular alto ou só você pular alto? Não, todo mundo. Ah, todo mundo. Você compra pra todo mundo. Ah, gostei! De vantagem agora. E também tem o Speed. Tem o Speed. O que tem mais? Tem o ADD Time. Eu queria saber quanto tempo ele ADD. ADD aí? Deixa eu... ADD. ADD! Ele ADD é 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. Ele é baratinho, Cammy? Ele é 200. Tá. E se você comprar agora o de... Morri. E se você comprar imunidade? Vamos comprar imunidade pra ver como é que é a imunidade? Então, eu tô querendo testar a imunidade. Bora comprar. Imunidade. O que aconteceu? Não sei. A gente tá imune? Como assim imune? Pode passar em cima do laser? A gente tá imune? Deixa eu ver. Tá imune! O laser não funciona! Meu Deus, que top! Agora eu passo! Agora eu passo! Ai, Cammy, eu amei. Muito obrigada, Cammy. Gente, eu gostei muito do imune. Ai, Mila. Obrigada. Eu esqueci. Eu tenho que chamar você aqui de Cammy, né? Mila, Mila. Ah, mentira que ali era invisível. Ah, não vi, Cammy. Ali era invisível. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Agora eu já sei. Cammy, essa imunidade é o escudo. É o escudo, né? Eu já tava achando que não tinha escudo. Meu, é o melhor de todos esse. Eu gostei muito. Agora eu vou passar, Cammy. Agora eu passo. Ai, eu vou assim, Mila. Se não tiver, prova shift, né? Ai, na terceira tem. Ô, Cammy, o biolinho na flor é transparente? Sim. Sim. Porque se não tem speed, eu tô querendo testar. Ai, meu Deus. Vai, testa, mas eu não vou passar daí. Sou muito ruim com speed. Não é tão rápido o speed. Fica olhando, ó. Pula. Ele é bom. Tá, vai. Ele não é tão rápido. Você pôs speed? Eu pôs já. Tá. Não dá muita diferença. É legal. Ai, eu caí. Gente, eu gostei porque o speed, ele não é tão rápido que nem o do Tower. Eu gostei muito disso, porque de vez em quando eu tô passando, a pessoa vai lá e mete um speed. Eu vou lá e caio. Nossa, Cammy, eu amei esse jogo. De verdade. Eu também amei, Blotts. Então, se vocês quiserem jogar, o nome do jogo vai estar na descrição do vídeo, né, Blotts Mila? Com certeza. Ô, Cammy, tem mais algum efeito aí legal? Tem o Darkness e tem o de Inverter Cores. E esses outros de Robux? Olha lá embaixo. É Double Rewards. Explore All. Ó, mais duas vidas. Você compra, mas é caro demais duas vidas. É, caro, é dez Robux. É. E explodir tudo. Será que você explode o quê, pelo amor de Deus? Todo mundo. Ai, passa aí a torre e explode a gente, Cammy. Vai, passa aí. Ai, eu vou fazer. Ô, se eu vou fazer. Eu quero ser explodida, Cammy. Você quer? Eu quero ver. Eu tô morrendo de vontade de ver como é. Ai, eu também tô querendo saber, tipo, se explode a pessoa ou se explode o Tower. Não, mas não faz sentido explodir. O Tower, né? Não, tipo, você compra e você explode. Então, eu... Será que você explode todo mundo pra te... Ai, Cammy, é isso? Porque não é uma corrida? Sim. Eu acho que você elimina seus competidores. Você elimina seus competidores e você continua. Tipo, você tá em segundo lugar, certo? E você quer matar a pessoa em primeiro. É, aí você pega, mata todo mundo e... Cheguei, cheguei, cheguei. Ó, eu vou comprar, gente. Eu vou comprar. Tá, vai, compra. Eu quero ver. Comprei. Ai, eu explodi. Eu também. Ué, mas explode todo mundo, inclusive você? Explode todo mundo, inclusive eu. Meu Deus. Nossa, gente. Eu imagino as pessoas que estão no server. A menina, why? Ela não entendeu. Ai, meu Deus. Mas explode, ela continua. O explode continua? Continua. Então, será que ele explode de um em um minuto? Meu, eu não tô entendendo. O que que acontece quando explode? O que que é, será? Porque assim, explodiu, explodiu. Eu e todo mundo. Aqui não aparece nada pra mim. Ah, é. Tem um negocinho de explosão ali, né? Então, o símbolo de explosão tá ali, mãe. Eu não morri. E deixa eu mudar esse efeito, porque eu prefiro o outro efeito. O Fairy Dance. Eu gostei muito dele, inclusive combinou com a minha skin, né, Bloxy Mila? Nossa, amei, gente. Amei esse bloco. Então, Bloxy, foi o suficiente pra vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse tower. Se vocês quiserem jogar, o número de jogo vai estar na descrição do vídeo. E, então, já deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar o canal, né, Bloxy Mila? Então, foi isso. Beijo. Tchau, Bloxys. Tchau, Bloxys.